Toma cuidado, tem algo errado e tem intenções obscuras e extremamente manipuladoras por trás desse comportamento. Ei pessoal, aqui é o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito e o vídeo de hoje é pessoas falsas. As pessoas falsas, o primórdio delas é assim, elas parecem ser verdadeiras, mas não são. Essas pessoas, elas não são confiáveis de forma alguma. Por que elas não são confiáveis? Porque elas são pessoas que agradam a todo mundo, mas não é um agradar a todo mundo no sentido de que ela não desrespeita ninguém. É um agradar a todo mundo no qual ela concorda com todos, ela concorda com tudo e todos. Ela é aquela pessoa que não discorda de ninguém, ela é aquela pessoa que ela apoia tudo. Você está falando mal de alguém pra ela e ela, uhum, isso mesmo, isso é verdade. Aí a outra pessoa também está falando mal de você pra ela e ela, uhum, isso é verdade. Ela é aquela pessoa que ela nunca se posiciona porque ela já tem interesses próprios, ou seja, se manter sempre de bem com todo mundo. São pessoas que sempre vão concordar com tudo que você disser, mas elas não vão seguir nenhuma dica sua. Ela está sempre sorrindo. É, isso mesmo, é verdade, tudo isso. Só que ela não se posiciona, ela não procura fazer o que você diz. Por quê? Porque ela já tem os próprios interesses. Quais são esses interesses? Não sei, só ela sabe. Porque abertamente ela não vai falar pra ninguém. Ela vai seguir o seu caminho até chegar aonde ela quer chegar. Só Deus sabe aonde ela quer chegar e isso é muito perigoso. E no momento em que ela for pressionada a se posicionar, ela vai trair muitas pessoas. Ela vai sempre se posicionar do lado mais firme, do lado mais forte, do lado onde tem mais abrigo e maior proteção. É importante tomar cuidado e é importante bater de frente com esse tipo de comportamento e com esse tipo de reação. Se você tem alguém na sua vida que concorda exatamente, 100% com tudo que você diz, com tudo que você faz, com tudo que você apoia, com tudo que você aprova, toma cuidado. Tem algo errado e tem intenções obscuras e extremamente manipuladoras por trás desse comportamento. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, dá um like, compartilha, passa adiante essa mensagem. É importante que pessoas sejam alertadas sobre esse tipo de comportamento. Me segue lá no Instagram, arroba Gustavo N. Psicanalista. E se você tem alguma dúvida, não deixe de me perguntar. Eu estou aqui para te ajudar e conheça mais sobre o meu trabalho aqui pelo YouTube, no meu outro canal. Conheça mais sobre o meu livro, Perfeito Estranho. E eu sei que tem muita abordagem que pode fazer toda a diferença na sua vida. Até a próxima, pessoal!